Bem, maltinha, aqui estamos para o fim do namoro, mais um episódio da nossa série favorita. Quer dizer, eu não quero meter palavras na vossa boca, nem outra coisa qualquer, mas acho que também é uma das vossas séries favoritas. Este episódio chama-se Fim de Namoro. Oito minutinhos, pá, eu não gostei muito do episódio anterior, acho que não foi assim tão bacana como os outros, mas isto aqui, em relação ao fim de namoro, estou com a expectativa lá para cima. Ou seja, cá para baixo, ou seja, lá para cima. Por isso vamos lá deliciar-nos com esta série, com o episódio de hoje. Já estou, já estou todo. Sim? Por favor, diz-me que não estás a ver o filme O Diário da Nossa Paixão pela milésima vez. Não estou a ver pela milésima vez, estou tipo a vigésima. Ah, isto está a ir longe demais. Daqui a pouco vou... O Diário da Nossa Paixão. Do Nicholas Park. Ninguém com 14 anos vê esse filme. Isto é daquelas cenas que eles querem ir buscar mesmo aquele clichê de... Ok, separação, o que é que ela vai ver? Uma série jovem, nova, tipo Normal People, que é uma série bacana para se chorar, é de jovens, é nova. Ou mesmo Elite, na Netflix, se quiser ver putaria. Não, vai buscar assim um clichê, não sei quantos anos do cinema, que nunca na vida alguém com 14 anos iria ver. Calma, hoje vais ser fofinho. Hoje não vais ser bruto. Passar aí, vamos a uma festa que a Carlota vai dar hoje. Aquelas calças com corações. Vá, também não posso ser tão picuinhas. Boa calça, amiga. Pai, tu consegues. Esquece esse gajo, ele não te merece. Caga nele, mereces muito melhor. Mãe, entra. Mãe, sim. Mariana, foste rápida. Não é, mãe, é Mariana. Tinha saudades de estouros. Ai, as Marianas, pá. Maricaros. Maricaros. Ai, foi o Paulo. Não, acho que tu é giro. Ai, eu fui o Paulo. Chamava-se Paulo. Honestamente, não sei. Mas também não podes ter medo de o ver. Ele acabou contigo e agora tens que seguir em frente. Semem, amiga. Segue em frente. Caga no Paulo. O carteiro não te merece. Eu não faço nada por ele. Ele que já não gosta mais de mim. Não deixa de dar cartas. Caga nele. Mas pá, hoje não é de pensar nisso. Vamos tentar divertir-nos. Já, bora. Sim. Lá para cima. Oh. Yeah. É, a festa é aqui. No segundo esquerdo. Claro, esta luzinha de motel. Olhem quem são elas. Entre meninas. Deixa a ver como é que está esta festa. Esteja à vontade. Já começaram a chegar algumas pessoas. Ah, e Sofia? Sim. Não sei se há problema, mas... O Paulo... O Paulo... O Paulo vem hoje. Não faz mal, é bom. É que como eu pensei que tu não vinhas... Já sabia que o Paulo vinha. Se pudesse ser constrangedor. Ah, Sofia disse que era boa. Não faz mal. O que é que ela ficou calada há muito tempo? Ok, boa. Ah, acho que há problema. Não. Claro que há problema. Pá, mas caga no pau, miúda. Há tanto peixe no mar. Vou chegar a ver como é que está esta festa. A nível de malta. É tão fixe que os pais da Carlota deixem fazer festas cá em casa, quando vão para visitar a família. Pestido. Os meus pais me queriam deixar, tenho a certeza. Eles mal me deixaram ver. Ah, ok. A festa é só um... 4 miúdas sentadas num sofá. E os seus pais, Sofia? Achas que vocês estavam a dar uma festa? Rubro! É uma festa em... O quê? Só a perguntar se achas que os seus pais também... Ninguém pensa isto. Ninguém pensa... Eu continuo apaixonado por ele. Eu continuo apaixonado por ele. Eu continuo apaixonado por ele. Isto é o quê? É um pensamento em loop? Nunca na vida. Não acontece. Next. Vão fazer uma festa em casa? Tipo esta? Ah, sim, provavelmente. Eles são bem na boa em relação a essas coisas. São bem liberais, meus pais. Que é melhor é que os meus pais faziam assim. E então? Fica para quando? Uma festa na sua casa, Sofia? Ah, ainda não sei, mas depois é que está a alucar? O que é que está a acontecer? Como a falar com a Catia, Mariana? O que é que se possa? O que é que se passa, Mariana? E aí, o Paulo? E aí, o Paulo? Está com outro, o Paulo está com outra. Bem, lembre-te daquela, Raquel, que tem biologia connosco. Ah. É aquela que se acha muito popular, mas não fala com ninguém? Sim, entenda com a Andréia, com a Lenore e a Maria. Tem. Sei que é, o que é que tem? Bem, segundo o que a Micaela me contou, Raquel e o Paulo estão a ter uma cena. O quê? Já, eu também não sabia. O quê? A Micaela que me contou. Nós acabámos há duas semanas. Como é que ele só está com outra pessoa? Duas semanas, duas semanas. Pá, pois, luto de duas semanas realmente é pouco. Mas, com 14 anos, é normal. É normal. Não me espanta. Depostamente estão só a ter uma cena. Olha, ela é horrível. Como é que ela... Não se diz curtir. Agora é de diz-se ter uma cena. No meu tempo era tipo, putz, sabes a Raquel e o Paulo? Pá, já andam a curtir. Já não é bem, não é? O quê? Agora é ter uma cena. Ter uma cena também parece meio morangos. 2004. Já, sabes o Dino? Está a ter uma cena. No Heaven. Não vou falar com ela. Não sei o que te dizer. Desculpem. Eu sabia que não devia ter vindo hoje. Também me ias adivinhar que isto estava a acontecer. Quando ela os vi juntos, meu... Vem aí. Queres ver? Oi, Sofia. Pá, sou bem bocado que tu não sabias daquela situação de Paulo e da Raquel. Honestamente, tu és muito menor com a Raquel. Ela é super antipática. Já, é mesmo isso. Só porque é boa a biologia. Mas, precisá-los, podes sempre contar connosco. Queres só me ir, amor? Oh, fica. Não vais mudar a tua vida por causa deles. Já, ficamos isso com vocês. A gente se diverte junto. Já, cê está louca, cachoeira? Fica aí na festa. Não sei se você está a conseguir me divertir de todo. Consegues. Nem te vais lembrar dele. Perdita em mim. Olha, é assim, minha querida. Eu acho que o facto de não te estás a divertir, pode não ser só por causa do cartel de Paulo, mas porque a festa está a ser uma merda. É. É só uma casa com umas lâmpadas RGB, que parece um motel, com uma musiquinha baixa, nem uma cocaínazinha para os jovens darem-se um risco. Não, nada. Nem uma pizzazinha para se ir beber. Ah, isso até é pasta. Festa, olha. Não me co... Parece que é para isto? Não me chamem. Não está bem. Fico só mais... É um risco que eu não vou correr. Yes. É isso mesmo que estamos a ouvir. Yeah. E não é esta fala, supostamente com um bom entusiasmo, mas com nenhum entusiasmo. Tipo, escrita, parece... Se você estiver em ler um livro e a personagem diz, esta frase parece... Ih, ela estava com uma boa emoção. Dita por ela. Yes. Ainda bem que vais ficar. Yes. Que divertido. Estão a ver? Falta coração para esta malta. Ok, vou tentar adivinhar qual é o Paulo. Se um deles é o Paulo. Eu aposto... No cabeça de esfragona. Vou apostar que é o Paulo. O outro veio vender droga. Aqui é a malta jovem. Pronto, deve ter 34 anos. Eu aposto que o gajo de 12 cabelo de esfragona é que é o Paulo. Vamos ver. Então, tudo bem? Sim, só pensava que eu subia novinho. Tenta não pensar nisso. Ah, o dealer é que é o Paulo. E o esfragona é o amigo, ok? O esfragona é o amigo. Got it. O problema é que a Micaela vem. Espero que não agesse o trecho. Micaela. Estás mal. Estás mal, puto. Estás mal. A Sofia sempre foi de chilo. Bem mais de chilo que a Micaela. Vamos ver buscar uma joa antes que esteja, não é? Eu vou tentar ser putos bacanas. E, ah, meu, vamos buscar uma jola enquanto isto de ter barraca. Tchau, desfragona. Vai limpar o chão. Acho que a Micaela vai embora daqui. Paca, seca de festa. Então, para que acabou de chegar? E é a Mica. É a Mica. Olá, meninas. Estão gostando da festa? Sim, e vocês? Também. Claro. Que é bom aquele mistereotipo de filme americano. Chega ela. Com as duas amigas que são super maltratadas pela amada fita. Que não sei porque é que continuam a ser amigas dela. Tipo, o quão falta de amor próprio tem de ter para continuarem a ser maltratadas pela cheerleader. Mas andarem atrás dela, lembrem-lhe o cu o dia inteiro. Tipo, meninas, venham. Ou acaso, venham. Preciso que alguém me limpe o pipí. Yeah. Ela está a perguntar. Não sei se há, mas podes perguntar à Carlota. Está literalmente neste shot uma garrafa de sangria à frente. Estão ali duas tijola e uma de sangria. Aquela sangria horrível do pinho doce, um arão e meio, aqui à frente. Como assim não há sangria? Diz-lhe só que não queres dar. Pronto. Ah, quer um copinho de sangria? Olha. Bebe aqui esta. Hum? É refilo grátis. Pensava que eras tu que estavas a servir? Ah, não. Só fiz uma pergunta. Porquê que ela está a servir? Não estou a gostar destas gajas que chegaram antipáticas. Porquê que é aqui a minha amiga que está a servir? Está a jogar ténis, por acaso? Lambada. Hum. Então não há ninguém a servir vidas nesta festa. Epá, vocês não têm mãozinhas. Já estou chateada com as... Chateada. Amigas, já estou chateada com as más. Lava uma lambada às três e assim de moto. Papapapapá. Nestas coisas fico... Em justiças sociais, pá, festas... Louqueço, amigas. Vocês sabem como é que eu sou. Nestas coisas, pá. Ih, adem para trás. Está foda. Não sei se há, mas podes perguntar à Carlota. Pensava que eras tu que estavas a servir? Não. Não. Só fiz uma pergunta. Pois. Então não há ninguém a servir vidas nesta festa? Não. Não dá as mãozinhas. Queixuda. Ah, desculpa. Nem sei. Só vi-me por causa do Paulo. Ah, bem... Mesmo teu dito na ferida. A outra é sempre a queixar de ser esta aqui mesmo. Só vi-me por causa do Paulo. Tenso. Pisa? Ah, pisa? Diz-me cá, pisa. Diz-me cá, pisa. Não há festa sem pisa. Olha, agora te vês. Eu quero bem-me ir embora. Vês comigo ou não? Sim, vou contigo. Carlota. Sim? Olha, a tua festa está a ser mesmo fixe, mas... Não está. Não é merda. Estamos um bocado cansadas, então vamos para casa. Mas tem de ir já? É, temos de ir, pá. Estamos cansadas é a pé do Paulo. Não é boa, então. Até amanhã. Adeus. Tchau. Tchau. Vai dar raios, não pode acabar assim. Ela está... Desculpa pelo estresse de hoje. Estão a ver... Estão a ver o... Nicholas Park outra vez, não estão? Ah, já não digo nada. Já não digo nada. Não, eu não ia dizer de minha cor estúpida, mas na verdade já andava conto. Agora já sei como te apoiar. Venho todos os dias cá para casa ver os filmes do Nicholas Park se estigar contigo. Não podia pedir melhor. E o gelado? Falta o gelado no meio deste clichê todo. A cereja no topo do gelado. Acabou. Que merda de episódio, meu. Tipo, na festa, só lá chegou o gajo, nem tiveram um dialogozinho, tipo... Então, estás boa sofia. E há, Paulo, tu és um porco, sabes? Já estás medindo o que é aquela biologia, não é? Que não fala com ninguém. O que é que ela tem que eu não tenho, é? Não vai ser um dialogozinho, depois, tipo, o Paulo a mamar a nova na boca, a pele a ver e depois puxar o cabelo. Não. Ué, é infância só no Nicholas Park e pronto. Pá. Não percebo se ele tem algum contrato com o estúdio. Isto é só uma forma de publicidade para apelar ao público mais novo. Mas, já, que desilusão de episódio. Pá. Queria pedir aqui ao estúdio que faz isto, pá, contratem-me. Para eu fazer aí um... Fazer aí um textozinho. Fazer um guião. Curtia. Escrever para vocês um episódio desta série. Pronto, maldinhas. Espero que tenham gostado deste vídeo. É isso. Quando vier mais, eu cá volto. Vai, Coutinho. Na Prozis. Se quiserem uns descontocinhos de qualquer coisa, pá, já, olhem. Vemo-nos no próximo, pá. Beijocas.